Graça e paz, amados irmãos, nós vamos nos colocar em pé, também a nossa saudação aos irmãos que vão acompanhar depois pela internet, o Senhor vos abençoe, eu desde já peço minhas escusas, a voz não está muito boa, e tosse, bastante, tosse alérgica, como tenho falado, temos feito uso da medicação, estamos fazendo tratamento, chás e tudo mais, menos o chá de cebola, esse não tem condições, chá de armadilha não dá, mas tem mais chá e o certo é que essa temporada de frio prejudica um pouco, então hoje nós vamos resumir um pouquinho o louvor para poupar um pouco a voz para a mensagem, falemos com Deus, Senhor, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, tão agradecidos a Ti, porque tudo que o Senhor tem feito tem sido tão maravilhoso, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, por isso nós agradecemos e louvamos a Ti, rogando que o Senhor tome controle nesta reunião, o Senhor, fale conosco, receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo, amém. Podem se assentar, nós vamos começar cantando o número 143 do nosso Inário, Palavras de Vida, 143, Palavras de Vida, em Ré. Palavras de Vida, 143, Palavras de Vida, 143, Palavras de Vida. Elas vêm de cima, dão sustento e guia Que belas são, que belas são Essas palavras de vida Que belas são, que belas são Essas palavras de vida Cristo a todos agora dá Belas palavras de vida Dá-lhe ouvidos, ó pecador Belas palavras de vida Por amor te salva Ele ao céu te chama Que belas são, que belas são Essas palavras de vida Que belas são, que belas são Essas palavras de vida É Jesus o bom salvador Belas palavras de vida Terno e santo, consolador Belas palavras de vida Ele é luz e vida Paz, conforto e guia Que belas são, que belas são Essas palavras de vida Que belas são, que belas são Essas palavras de vida Amém Graças a Deus 156 Já vai ser o último hino antes da mensagem Céu pra mim 156 Não sei quando Cristo Jesus adivinhe E nem qual o dia que eu venho de partir Mas eu sei que notando o seu rosto Será a grande glória pra mim Será a grande glória pra mim Mas eu sei que notando o seu rosto luzir Será a grande glória pra mim O canto dos anjos ainda não sei Nem que sinfonias eu lá ouvirei Nem que sinfonias eu lá ouvirei Mas eu sei que o falar de Jesus o meu rei Será a sinfonia pra mim Será a sinfonia pra mim Será a sinfonia pra mim Mas eu sei que o falar de Jesus o meu rei Será a sinfonia pra mim Não sei que morada Jesus vai ganhar E nem qual o nome que eu hei de ganhar Mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar Só isso será a sinfonia pra mim Só isso será a sinfonia pra mim Só isso será a sinfonia pra mim Mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar Só isso será a sinfonia pra mim Amém Graças a Deus Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11 Lucas capítulo 11 versículo 14 em diante Nós vamos ler o 14 E depois vamos meditar nos demais também Fiquemos em pé E ele estava expulsando um demônio O qual era mudo E aconteceu que saindo o demônio O mudo falou E as multidões se maravilharam Senhor Jesus Nosso amado Pai Que estamos nós mais uma vez Agradecidos imensamente ao Senhor Por termos o privilégio De podermos reunir nessa pequena sala E adorar a Deus na beleza de sua santidade Agora nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento Para compreendermos as escrituras E que possamos sair daqui melhores do que chegamos É o nosso desejo Em nome de Jesus Cristo Amém Podem assentarmos Nós vamos falar um pouquinho Sobre vigilância Manter vigilante Vigiar E esse é um assunto que parece não ter muito a ver com esse versículo Se nós lermos apenas ele isoladamente Não tem muito a ver com o assunto Mas vocês vão entender Que nós vamos meditar em todo o contexto Porque ele curou esse enfermo Que estava possuído por um demônio O qual causava a sua mudeza Ele era mudo E saindo o demônio O mudo falou No versículo 15 nós vemos que alguns deles diziam Ele expulsa os demônios por Beuzebú O chefe dos demônios E outros tentando-o Buscavam dele Um sinal do céu Mas ele Conhecendo os seus pensamentos Disse-lhes Todo o reino dividido contra si mesmo Será assolado E a casa dividida contra si mesma Cairá Se Satanás também está dividido contra si mesmo Como ficará de pé o seu reino Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebú E se eu expulso os demônios por Beuzebú Por quem expulsam os vossos filhos Por isso eles serão vossos juízes Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus Sem dúvida É chegado a vós O reino de Deus Ele está dizendo E resumo Que nenhum lar vai contra si mesmo Ninguém joga contra o próprio time Ninguém faz gol contra Quando se trata do âmbito espiritual Nem mesmo o diabo joga contra o próprio time Quanto mais nós Devemos nos atentar para isso Jamais jogar contra O próprio patrimônio Contra as obras De Deus Mas eu quero atentar Para a continuidade Dentro dessa contextualização A continuidade do assunto Ele primeiro Explica Para eles O que ele está fazendo É pelo dedo de Deus E que Chegou a eles O reino do céu Ou O reino de Deus Quando o forte homem No versículo 21 Armado Guarda o seu palácio Os seus bens Estão em paz Mas sobrevindo outro Mais forte do que ele Vencendo-o Tira-lhe toda a sua armadura Em que ele confiava E divide os seus despojos E quem comigo Ou melhor Quem não está comigo É contra mim E quem comigo Não a junta Espalha É muito simples A maneira como Jesus É... Tratava Desses assuntos Quando o espírito imundo Tem saído De um homem Ele anda por lugares secos Buscando repouso E não o achando Ele diz Eu tornarei Para minha casa De onde eu saí E chegando E chegando a achar Varrida E ornamentada Então ele vai E leva consigo Outros sete espíritos Piores do que ele Eles entrando Habitam ali E o último estado Desse homem É pior do que O primeiro É claro que ele não está aqui Usando uma linguagem Literal Ele não está falando De uma casa Construída por mãos Aqui ele usa a linguagem Figurativa Simbólica Assim como Paulo Utiliza esta mesma linguagem Quando ele diz Que nós somos Nossos corpos São templos Do espírito santo Também usando Uma linguagem Simbólica Escrevendo aos corintios Ele diz Quando esta casa Desse tabernáculo Terrestre Se desfizer Ele não está falando Obviamente Da casa literal Construída de barro Ou de tijolo Mas ele está falando Do seu corpo Quando esta casa Desse tabernáculo Terrestre Se desfizer Temos outra Esperando por nós No além Então Então esta mesma Linguagem É aplicada Aqui por Jesus Quando ele diz Olha O espírito imundo Sai de uma pessoa E aí ele explica Que é uma linguagem Figurativa Porque ele já está falando Do espírito Saindo De um homem Compreende isso? Irmãos Eu tenho visto Muitas pessoas Serem libertas Ao longo Da minha Caminhada Cristã Eu tenho visto Demônios Serem expulsos E libertações Tremendas Através do poder De Deus Há poder Há autoridade No nome De Jesus Cristo Isso é Inegável A Bíblia Chega a dizer Você crê Que há um Só Deus Os demônios Também creem E estremecem Diante dele Os demônios Tremem Na base Eles batem Retirado Mas a questão Principal Que eu quero Enfatizar aqui Que eu também Tenho visto Muitas pessoas Que são libertas Hoje E daqui Poucos dias Estão Em um estado Pior Do que estava Antes de ser Aí você pergunta Mas isso é possível Como isso é possível Isso é possível Quando não há Vigilância São Inúmeras As escrituras Que falam Sobre vigilância Vigiar Vigiar Não é É estar alerta Estar atento Vocês estão entendendo Estar atento Principalmente Após uma libertação Porque de nada adianta Você ser liberto E retornar E retornar para casa Com os mesmos comportamentos Que te levaram Aquele estado De possessão Ou de opressão Ou de enfermidade É isso que Jesus está dizendo Esse espírito Esse espírito Vai voltar E quando ele voltar Ele não volta Sozinho Ele volta Acompanhado E o segundo estágio Desse indivíduo Fica Se torna Pior Do que o primeiro Por falta De vigilância Pedro Na sua primeira Carta No capítulo 5 Versículo 18 Ou melhor Versículo 8 Primeira Pedro 5 8 Ele começa Eu estou indo devagar Por causa Da tosse Se for muito rápido Aí vai ser uma sinfonia De tosse Primeira Pedro 5 8 Sede Sóbrios É interessante Como a Bíblia Dá margem Para nós Avançarmos E estudarmos Tantos Significados De cada palavra Sóbrio É Uma linguagem Mais fácil De se compreender Na língua portuguesa O sóbrio É o oposto Do que está Embriagado Do que está É Sob algum Efeito Alucinógeno Concordam Isso? É o Sóbrio Ele tem Consciência Do que ele está Fazendo Ele sabe O que ele está Fazendo Ele sabe As consequências De suas ações Então Tiago Ou melhor Pedro Está dizendo Começa por aí Sejam Sóbrios Tenham Noção Do que você está Fazendo Tenha Consciência De suas ações Que essas ações Elas Trarão Reações Seja Positiva Ou seja Negativa Quando você investe No banco Ele vai te gerar Dividendos Ele vai te gerar lucro Dependendo da Ação Que você investiu Quem investe Em mercado De ações Se ele investir Bem Ele tem lucro Se investir Mal Ele tem Prejuízo Assim na nossa Vida cristã As nossas ações Vão determinar Os resultados Vocês estão entendendo? Se você planta Trigo Raquel Você vai colher o que? Hã? Trigo Alice vai e planta Um pé De feijão O que você vai colher Alice? Feijão É claro Parece Uma pergunta Sem noção É óbvio Mas parece Que nós queremos Plantar trigo E colher feijão Plantar feijão E colher trigo Não tem como Então Pedro Está dizendo Começa assim Olha Sejam sóbrios Vigiai Estejam alertas O tempo todo Porque cristianismo Não é um parque De diversões É uma batalha E aqui nós estamos Em um lugar De batalha Batalha espiritual Talvez alguém Que vá assistir Pela internet Esteja vivendo Aí Nesse momento Grande batalha espiritual É normal O cristão Que não está vivendo Batalha espiritual É porque ele já Perdeu a batalha Se o diabo Não está te perseguindo É porque ele já Te alcançou Compreende isso? Então esteja alerta Porque o diabo Vosso adversário Anda em derredor Bramando como leão Buscando A quem possa Tragar Voltando ao texto Nós devemos Vigiar Ainda mais Quando você recebe Uma libertação De Deus O diabo Se tem uma coisa Que ele não gosta É de perder Isso mexe Com o ego Dele E ele vai Fazer de tudo Para reverter O resultado Se você Termina o primeiro Tempo ganhando Pode saber Que no intervalo Ele vai fazer As manobras Para voltar No segundo tempo Tentando virar o jogo Estão entendendo? Ele vai Querer reverter O resultado Porque ele não aceita Perder E é isso que Jesus Está falando Por isso você deve Estar Vigilante Se havia É importante isso Gente Nós falamos aqui Tem muitos jovens E É muito importante Nós entendermos Essas coisas Ação Toda ação Gera uma Reação Cada decisão Que tomamos Reflete Na nossa vida Há coisas Que num primeiro Momento Parecem boas Parece legal Mas que vai Lhe causar Um dano Não só físico Muitas vezes Espiritual Familiar Às vezes Para o resto Da vida Então O conselho De Pedro Corrobora Com o ensino De Jesus Quer dizer Fique alerta Não é só Esvaziar a casa Não é só Limpar a casa E adorná-la Mas é que Essa casa Esteja cheia Cheia De que? Do Espírito Santo Aí Volto a falar Daquela maneira Que havia sido Ensinado Para nós Que não Concorda Com a Bíblia Ah, quando você Receber o Espírito Santo Você não vai ter Desejo de pecar Não, você vai ter sim Porque essa natureza Essa natureza carnal Nunca vai te abandonar Estão entendendo? Você só vai ficar livre Dessa natureza carnal Quando nós Receber o corpo Celestial Estão entendendo isso? Enquanto nessa natureza Enquanto nessa atmosfera Nós somos Carne Então Você continuará Tendo sim Desejos Pelas coisas Erradas Aquele que tem Um temperamento Explosivo Colérico Ele continua Tendo aquele temperamento O que ele precisa É subjulgar Aquele temperamento Pedro É um exemplo Disso Pensa Num homem Que gostava De uma briga Estava sempre Era sempre O primeiro A estar disposto A tudo Não senhor Se for preciso Eu morro Junto com o senhor Não, Pedro Você não se conhece Ainda, Pedro Deixa eu te falar Antes que o galo cante Você vai me negar Três vezes Mas ele era Esse Perfil Talvez O sanguíneo No momento Em que os soldados Vêm para prender Jesus Pedro Saca da espada E eu penso Isso não está escrito Isso não é doutrina Esse é o meu pensamento Eu acho Então vamos falar um pouquinho Do achismo Você não vai sair Falando que isso é doutrina Mas eu tenho Mas eu tenho para mim Que Pedro Queria Era degolar O soldado Ele não foi Para tirar Um pedacinho Apenas A orelha Ele saca Da espada E desfere Um golpe Que deveria ser Um golpe Imortal Talvez Obviamente O soldado Que estava A sua frente Era um homem Muito treinado Em batalha Um soldado Romano E pela sua habilidade Ele conseguiu Se esquivar E foi A sua orelha Apenas Pensamento Meu Que um soldado Treinado Não ia ficar parado Esperando uma espada Vim cortar a sua orelha Assim tão tranquilamente Agora o fato Que Jesus Vem E cura A orelha Daquele soldado Talvez Não pelo soldado Mas para proteger Pedro Porque você já pensou O problema Que Pedro Tinha nas mãos Agora Você atentar Contra a vida De um soldado Romano Durante o império Romano Provavelmente Pedro seria morto Junto com Jesus Com certeza Então Jesus Cura aquele soldado Para proteger Pedro Em outro momento Falei É Pedro Sei quando você era Criança Você Ia para onde você queria Você fazia o que você queria Mas vai chegar o momento Que eles vão te amarrar Vão te prender Vão te levar Para onde você não quer Já mostrando O tipo de morte Que ele teria E já mostrando E já mostrando para ele Que chegaria o momento Em que aquela natureza Carnal Explosiva Colérica Temperamental Estaria tão subjugada Pelo Espírito Que ele seria preso E ao chegar Diante da cruz Onde ele seria Crucificado A única coisa Que ele pede É que ele Seja crucificado De cabeça Para baixo Porque ele não era Digno De morrer Como morreu Seu Senhor Aí eu vejo Um momento Em que A natureza Carnal Está totalmente Subjugada Ao Espírito Eu poderia Passar Muito tempo Citando escrituras Citando Personagens Bíblicos Mas eu creio Que Esse exemplo De Pedro É um exemplo Maravilhoso Depois de muita Oração Depois de muito Jejum Depois de muita Leitura da palavra Depois de muita Perseguição E pregação Do evangelho Depois de muitas Almas serem Alcançadas Aquele velho Pedro Não usava Mais a espada Na cintura Mas sua espada Era a palavra Aleluia Gente É tão tremendo É tão tremendo Pratique As disciplinas Cristãs É disciplina Para subjugar Cara Se você Foi liberto Foi liberta De algo Não dê mole É como a criança Brincando Perto da piscina Ela está dando mole Para o perigo E se ela não sabe Nadar E cair ali Ela morrerá Ali se não tiver Alguém Para socorrê-la Como uma criança Brincando No meio Fio De uma avenida Movimentada Ela está Dando mole Para o perigo Vocês estão entendendo Não? Amém Você foi liberto De algo Preencha Essa casa Com algo Que seja O oposto Daquilo Você foi liberto Não é só Adornar a casa Não é só Limpar a casa Mas é encher a casa E como é que eu encho? Porque a questão é essa As pessoas ficam achando que Quando eu tiver o Espírito Santo Eu não vou ter desejo de pecar Então Aí eu ainda continuo Sendo tentado o tempo todo Quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo? Quer dizer que eu nunca vou ter o Espírito Santo? É sempre algo inatingível? Não O Espírito Santo é dado Àqueles que lhe obedecem Mas há meios Pelos quais você bloqueia Essa natureza carnal Quanto mais você Dedica tempo A ler a palavra Isso vai preenchendo Essa casa Quanto mais tempo Você dedica para orar Mais você preenche Essa casa Com coisas que são Opostas ao pecado Aí é uma questão De física Dois corpos Não ocupam o mesmo lugar No espaço Ao mesmo tempo Se a casa está cheia Não cabe mais nada Estão entendendo? A casa está cheia Com as coisas espirituais Ela não cabe Por mais que a carne deseje Mas o Espírito diz Não Que já está ocupado Quando você Principalmente Aqueles que tem A natureza temperamental Explosiva Quando você subjuga Essa carne Através do jejum É tão tremendo Eu tenho tido Experiências assim Tremendas Minha esposa sabe Que minha natureza É difícil É difícil E eu percebo Que Quando você Submete a carne A um Um período maior De jejum Aquele Aquela natureza De explodir De ficar nervoso Você não tem força Para isso Você até tem vontade Mas aí O teu corpo Lembra Fala Não Mas eu tenho que Economizar energia Que eu estou Privado de alimento Você está dizendo Para a tua carne Ó Quem manda aqui Sou eu Você Fica quietinho aí Gente É uma experiência Tremenda Quem Nunca Teve uma experiência Dessa Eu quero encorajar Tenho tentado Encorajar Estimular Você A fazer É claro que Há Situações Específicas Para irmãos E irmãs Que tomam Medicação Controlada Aí sim Esse seu jejum Tem que ser Bem orientado Você não pode Sair fazendo De qualquer maneira Porque isso pode Te causar Um problema Mas você Que está bem Em saúde Experimente Fazer Experimente Criança Pode fazer Olha Eu não Recomendaria Você A criança Se abster Totalmente Do alimento Eu tenho Visto Médicos Dizer isso Mas você Pode Abster De coisas Gostosas É Faça um Jejum Criançada Uma semana Em uma semana Eu não vou Comer nada Que seja Agradável Ao paladar Daniel Fez isso Eu vou Me dedicar A comer Legumes Coisas Saudáveis Porque você Ainda Não está Com seu Organismo Totalmente Formado Então você Pode abrir Mão Daquilo Que é Prazeroso Para você Está Entendendo E você Dedica Ao senhor Isso Você vai Ver como Que Deus Se agrada O jejum Na verdade Não é Para mudar Deus Deus Está Na mesma Posição De sempre Deus Está pronto O tempo Todo Mas o jejum É pra mudar A gente Ele tem Mais a ver Com a Nossa Natureza Então Casa Vazia É casa Que não Mora Que não Lê a Bíblia Que não Jejua E aí Você está Correndo Um sério Risco De que Esses demônios Espíritos Voltem E deixem o segundo estágio Foi o pior Do que o primeiro Agora eu gostaria Enquanto nós caminhamos Para a parte final Aqui dessa meditação De pensar No versículo Seguinte Parece que Sai um pouco Do assunto Eu ainda Estarei Falando Sobre Vigiar Deixa eu primeiro Antes de eu falar Do próximo versículo Para nós não Perder o foco Aqui Algumas escrituras Sobre vigilância Mateus 24 42 Jesus Manda Vigiar Ou seja Estar alertas Porque Você não sabe A hora Que há de vir O vosso Senhor Ainda em Marcos Capítulo 13 Da mesma forma Dos evangelhos sinóticos Marcos 13 36 Olhai Vigiai E orai Porque não sabeis Quando Chegará O tempo Aí há muitas outras escrituras Com teor semelhante Vigiar E vigiar A vigilância É tão importante Quanto a oração Quanto a leitura E o jejum Agora Eu acho Tão maravilhoso A maneira de Jesus Que Jesus Ele sabia De todas as Heresias Que se levantariam No decorrer Da história Deus sabia disso E de antemão Ele sendo O profeta Aquele que foi Profetizado por Moisés No capítulo 18 De Deuteronômio Senhor vosso Deus Levantará um profeta No meio de vós Semelhante a mim A este Ouvireis E Sendo O profeta Ele Anteveu Uma série De heresias Em maneiras Simples De uma maneira Despretenciosa Até No versículo 27 Nós vamos ver isso E aconteceu Que Enquanto ele falava Estas coisas Uma mulher Dentre a multidão Levantando a voz Lhe disse Abençoado É o ventre Que te trouxe E os seios Em que mamaste Mas ele Disse Antes Abençoados São os que Ouvem as palavras De Deus E A guardam Ela já levantou De uma maneira Obviamente Para engrandecer Maria A longo prazo Essa afirmação Poderia causar Uma adoração A Maria Como de fato Causou A simples Saudação Do anjo Gabriel A Maria Virou Reza De adoração Bendita és tu Entre as mulheres Bendito o fruto Do teu ventre É a saudação Do anjo Gabriel A Maria Já virou Uma adoração Isso aqui seria Mais uma Mas Jesus Corta esse mal Pela raiz Ele diz Não 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 é bendito O ventre Que me gerou Ou os seios Que me amamentou Não É bendito Bem-aventurado É os que ouvem A palavra de Deus E aguardam Esse guardar Aqui não é De pegar e guardar No armário Você sabe disso Está muito vinculado A obedecer Ser fiel A Ó gente Falávamos hoje à tarde Sobre Esses sinais Não é Maravilhas Prodígios Tudo isso Tremendo Maravilhoso Dons De Deus Que são enviados Ao povo Assim como a serpente de bronze Um objeto de Deus Enviado ao povo Para curar Daquelas picadas De serpente Acontece Que passou Aquela fase E o povo Continua olhando Para a serpente de bronze Deus envia homens Ao longo da história Com Dons Esse dom Vai embora E as pessoas Pegam isso E faz disso Uma serpente de bronze E começa a queimar Incenso Sobre isso Estão compreendendo A ligação Com o versículo Então Jesus está dizendo Não Para com isso Bem-aventurado É aquele que Ouve A palavra de Deus E guarda E obedece Compreende Alguém disse E eles ficam Fazendo pressão Aos irmãos Que tem Tomado posição Pela palavra Alguém vem e diz Não Mas precisa Do irmão Precisa Desse profeta Para ser arrebatado Eu disse Onde é que está isso Na Bíblia Quer dizer Que então É ele Que vai te arrebatar É um homem Que está morto Quem vai te arrebatar Não Não Aquele no qual Eu creio Está vivo Amém Ele ressuscitou Aleluia Ele ressuscitou Ele é real E ele foi Quem disse Bem-aventurado Aquele que ouve A palavra E guarda A palavra Obedece Ela O Espírito Santo É dado Aqueles que Lhe obedecem A gente precisa Tratar Dessas coisas Porque Foi tantos Anos De doutrinação Sectarista Que a gente Precisa Mostrar A Bíblia Para as pessoas E dizer Olha Esqueça O que você aprendeu O que você aprendeu Saulo Esqueça Tudo Tudo não Que você vai precisar Um pouco Daquilo que você aprendeu Para mostrar Para as pessoas Que não dá Para confiar Naquilo que você aprendeu Ele vai dizer Ele vai dizer Olha gente Você quer Alguém que era Fiel ao judaísmo Esse era eu Mas o que eu tinha Por lucro Eu reputei Como esterco Para ganhar A Cristo Ninguém Ninguém é salvo Vem a palavra Perseguidos Apenas o único Teus filhos A tomarem Uma posição Pela tua Palavra Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Amém Que Deus Deus vos abençoe Irmãos Como nós Avisamos Já Nós mudamos O roteiro Era para ser Semana que vem Aqui Mas por conta Da inauguração Da sala Ali em Cascavel No próximo Sábado Estaremos lá E desta Forma O nosso próximo Culto Vai ser No mês De Julho Primeira semana De Julho Por conta Dessa alteração Do roteiro Eu agradeço A compreensão Dos irmãos A gente vai Ajustando a agenda O começo De cada trabalho Sempre Precisa ir acertando Ajustando E ainda estamos No princípio E esses trabalhos E viagens Têm tomado mais tempo Não exigido mais Portanto A gente vai Fazendo os ajustes Aos irmãos Que estão sendo Atendidos Você não fica Em dificuldade Com isso Quando eu digo Que está exigindo Mais Está exigindo No sentido De termos Que ajustar A nossa agenda Nós somos Nós somos chamados Para pregar o evangelho E eu desejo Dedicar A maior parte Do meu tempo Para o reino De Deus Cada folha de vida Que tiver em meu peito Eu quero Usá-lo Para o reino De Deus Eu quero chegar Do outro lado Não envergonhado Talvez Ainda terei O sentimento Que poderia Ter feito Mais Mas eu quero Chegar Agradecido A Deus Pela oportunidade Que ele me tem Dado De ser um Descenseiro Da casa dele Poder Trabalhar Para o reino De Deus Fiquemos em pé Amados Senhor Jesus Agradecemos A Ti Por esse Bom tempo Ainda que Mais reduzido O Senhor Compreende O Senhor Sabe A dificuldade Nesse momento E Precisamos Remir o tempo E poupar Também A voz Para Possamos amanhã Também Trazer a Tua palavra Mas eu creio Que cada palavra Tem sido Muito bem Aproveitada Por cada um Dos que ouvem Agora leva-nos Em paz Aos nossos lares Livra-nos De Todo mal E perigo No nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Deus Nos abençoe E até Amanhã O nosso culto É uma escola bíblica Todos são convidados Às nove horas da manhã Nos acompanhar Pela internet Deus abençoe 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 Legenda Adriana Zanotto